fazer a leitura aqui ó de um imobilizador óbvio 2r eu já fiz aqui a soldagem né dos fios aqui levantei as perninhas soldei onde tem que soldar agora o upa tá ligado tá alimentado na fonte 12 volts agora vou fazer vou carregar aqui o upa eu lembrando que eu tô utilizando a carga 2015 vamos abrir o upa vamos aqui em mobilizador aqui ó óbvio 2r vamos lá em action pra adicionar o security byte adicionou o balde lá ó security byte agora vamos colocar pra ler ó carregou tá lendo olha aí ó a senha ela fica aqui ó 1 2 3 4 5 6 aqui ó na segunda linha a senha é 3184 vamos colocar aqui ó ler code olha lá ó 3184 então nós temos aqui ó o número do chassi e a senha beleza galera e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti